Daniel, eu recebi a informação que, num pronunciamento recente, o presidente mexicano destacou as sanções econômicas dos Estados Unidos como a principal, foi dessa forma que ele classificou, principal causa da crescente onda migratória em direção à fronteira dos Estados Unidos. Procede classificar dessa forma? A própria afirmação dele aí já é autoexplicativa, né? Não faz muito sentido você colocar uma sanção em um país e você tem imigrantes de outros países querendo entrar nos Estados Unidos. Eles vão querer vir aqui pra quê? Pra se vingar ou eles vão querer vir aqui pra trabalhar? Então, o que a gente vê ali, na verdade, são imigrantes de países, geralmente, de tendência mais esquerda, querendo vir para o capitalista malvadão. Essa é a realidade que está acontecendo ali. Mas, e outra, né, Daniel? Ele vem e diz assim, olha, isso está acontecendo, as sanções impactando países como Cuba e Venezuela. Então, ele já coloca o México também, no meio disso tudo, está tratando de ditaduras como Cuba e Venezuela e dizendo que a culpa é dos Estados Unidos. Esse nós contra eles chega a esse ponto, então, Daniel? Não deveria ser, né, porque o México faz parte do tratado dos Estados Unidos, México e Canadá, então não deveria ser. Mas, infelizmente, é. E a gente sabe que, infelizmente, também, aquela região ali é controlada por cartéis. Então, o que que acontece? O presidente do México coloca uma condicional, na verdade, ele coloca duas condicionais, é, para que ele tente barrar as pessoas na fronteira sul deles, né? Então, o grande problema é, pessoas chegando, o número de pessoas que migram por Cuba é muito pequeno, muito pequeno. É só você imaginar, é muito mais fácil uma pessoa sair de Cuba e ir para Miami, ir para Flórida, do que ir para o México. Está mais perto para eles irem para Flórida, do que irem para o México. Porque, se eles querem entrar ilegal, eles vão entrar via barquinho, a vela, que eles costumam fazer ali na costa. Então, não tem nada de Cuba ali, não. Tem, tem Haiti, tem muita Colômbia, tem muita Venezuela, tem muito, tem pessoal ali, principalmente de Equador. Então, a gente vê muita, muita gente daquela região. Não, mas nessa história de Cuba é lei. Daí outra, nós temos muitas pessoas que chegam ali de avião. Que, como nós conversamos até na nossa última conversa aqui com vocês, 30% das pessoas que estão ali são China e Índia. E essas pessoas chegaram de avião. Elas não chegaram nadando da China e nem da Índia para entrar no México. Então, eles voluntariamente permitiram a entrada dessas pessoas. Aí, o presidente do México pede 20 bilhões de dólares, ponto um. 20 bilhões de dólares para minimizar a situação. E ponto dois. Ele pede 10 milhões de green cards para pessoas de origem latino-americana. Ou seja, se a estimativa nos Estados Unidos é de 11 milhões de ilegais, é mais esse número, tá? Mas o que eles publicam é isso. Ele quer regularizar todos os ilegais que estão dentro dos Estados Unidos, latinos ou não, para que possa, aí sim, ele tentar minimizar o impacto que ele está causando ali. Na minha opinião, ele é tão traficante quanto. E tráfico humano, né? Não estou falando de tráfico de droga. Tráfico de droga também entra muito por ali. Mas eu estou falando de tráfico humano. Eles são coniventes com essa questão de tráfico humano. Essa é a realidade. Daniel, e essa informação, essa exigência, esse pedido, essa condição colocada pelo Obrador, já reverbera dentro dos Estados Unidos? Eu posso imaginar que deve ser motivo de piada, chacota, né? Ele é um motivo de piada aqui nos Estados Unidos, né? O presidente do México aqui é um motivo de piada. O que que acontece? Ele acaba criando uma situação de indisposição para os mexicanos. É igual o Lula agora, fazendo aquele apoio à representação da África do Sul. Só foram Lula, Colômbia e África do Sul. Nem a Rússia, que geralmente é contra tudo e contra todos ali, foi a favor. Então, assim, isso pega mal para os brasileiros, não é para o Lula. E ali ele acaba gerando uma situação de preconceito até e de certa forma até repúdio aos mexicanos que não tem nada a ver com o que esse cara está fazendo. Agora, Daniel, misturando um pouco o assunto, nós temos hoje a situação do Equador, né? A explosão da violência no Equador em função da ação do governo, que está indo para cima também dos cartéis, das organizações, facções criminosas. E aí a gente já olha para o Brasil, em função do que acontece por aqui, e olha, em especial para o México, em função dessa colcha de retários composta por várias facções, cartéis, enfim. Isso pode estourar também no México e trazer consequências para quem vive, em especial nessa fronteira com os mexicanos? Vitória, assim, eu acho que pode. Isso já traz, na verdade, né? Ali já existe, ali já é uma área de extrema violência, principalmente se você pegar aqui a divisa do Texas com o México, se você pegar as cidades americanas aqui do sul do Texas, que fazem divisa com o México, são cidades extremamente violentas e onde você vê ali um controle de narcotráfico muito grande. Então, ali já é conhecido por isso. Mas o assunto que você coloca, ele me leva a um outro ponto aí, que inclusive eu já publiquei, duas pesquisas, dois artigos sobre essa questão, que é o PCC, né? A gente, hoje o PCC é a maior organização criminosa do mundo e ela está baseada, situada e enraizada no Brasil. Imagina como vai ser para depois tentar fazer algum tipo de controle. Eu não estou nem falando controle de acabar com a criminalidade, eu estou falando algum controle que ele se coloque em contra. Imagina o caos que vai virar o Brasil o dia que o PCC tiver um interesse e o governo, a política tiver um outro interesse, se é que isso é possível, né? Mas imagina o dia que isso acontecer. Se nós estamos vendo esse caos hoje acontecendo lá, imagina no dia que acontecer algo semelhante no Brasil. O PCC é 100 mil vezes maior do que aquilo ali. O PCC é que mantém aquilo, é que compra dali, é o que sustenta dali para mandar para o resto do mundo. Você imagina o caos que nós vamos viver no Brasil de segurança pública. Bom, a gente já teve um exemplo prático no dia das mães, naquele fatídico dia das mães de 2006. Uma decisão tomada pela SAP naquele momento, Secretaria das Administrações Penitenciárias, e o PCC, que era pequenininho, perto do que é hoje, naquele momento se revoltou. E a gente viu no Estado de São Paulo ataque às bases policiais, ataque às viaturas, aos policiais, enfim. Eles já deram uma amostra do que a gente pode sofrer caso isso venha a acontecer agora, com uma proporção absolutamente multiplicada, né, Daniel? Volta, volta. Eu era estagiário no Ministério Público, eu era concursado no Ministério Público, no quinto ano de Direito, estava dentro do fórum da Marra Funda, quando teve o carro-bomba lá. E aquilo ali, a gente nem ouvia falar de PCC, nem sabia o que era. Ali você nem ouvia falar. Logo na sequência foi quando teve ali as revoltas nas cadeias, a matança dos policiais, e policial saia na rua e tomava tiro, sem saber de onde estava vindo o tiro, a ordem era matar policiais. Ali era um negócio, nós estamos falando de 25 anos atrás, 20 e tantos anos atrás. Ali o negócio era desse tamanhinho. Imagina hoje se há uma revolta dessa. Nós somos reféns. Esse é Daniel Toledo. O Daniel é especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco.